A questão da preferência ao produto nacional. Vocês vão participar agora, inclusive, de um comitê para discutir essa questão, em função do plano Brasil Maior. Qual é a visão da SLTI em relação ao direito de preferência de determinado produto, bem ou serviço nacional? Como vocês acham que deve ser o modelo? Então, esse é mais um instrumento de política econômica utilizado pelo poder de compra governamental de uma forma a fomentarmos o desenvolvimento da indústria nacional. Esse processo vai ser utilizado com bastante zelo, é uma nova cultura na prática das compras governamentais e, portanto, ela nasce com um controle por certame a ser estabelecido com a prerrogativa. E a gente espera que, depois de algumas práticas, a gente possa amadurecer e que ele possa vir a ser uma prática um pouco mais comum. Mas, de início, ele vai ser tratado caso a caso. O Ministério do Planejamento integra a comissão e, além de integrá-la, nós seremos os responsáveis por criar o ambiente operacional necessário para a sua consecução. Também integram a comissão os Ministérios da Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio e o Ministério das Relações Exteriores com a coordenação do Ministério da Fazenda. Já que os princípios para se estabelecer a margem de preferência, eles se darão caso a caso e de acordo com o contexto do produto ou serviço que vai ser colocado em processo de licitação.